Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Garimpeiro. E galera, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar pra vocês como fazer uma alavancagem com segurança, tá bom? Usando apenas um valor razoável aí de banca, certo? Que eu vou estar indicando pra vocês. E, muito importante, nunca he visto um valor que venha te fazer falta caso você venha a perder, tá bom? Tô utilizando a estratégia do vídeo passado, que eu passei aqui no canal, Stocard, com a entradinha pra dois minutos, bonitinha na tranquilidade, tá bom? Estamos começando aqui com R$200,00 na primeira entrada, e aí o soro consiste no seguinte, galera. Você pega um total da sua banca, jamais entrem com a banca toda, certo? Você pega um valor X da sua banca, digamos 10% da sua banca, e aí você faz a primeira entrada. Se der win, a próxima entrada você entra com o valor total do lucro, ou seja, a sua entrada mais o lucro, que na verdade já fica aqui embaixo aqui, ó, bem detalhado aqui já, é o valor do seu próximo soro, tá bom? Então vamos aguardar aqui, ver se essa entrada vai dar boa ou não, uma velhinha de força aqui a nosso favor. Entrei com R$200,00, caso deia win, saia positiva, a próxima entrada é R$374,00, beleza? Lembrando que a estratégia, eu peguei no rompimento aqui atrás, vamos torcer aí pra que ela suba, e recupera a nossa entrada lá em cima. Galera, sempre que você for tentar fazer alavancagem, no máximo busca 5 mão de soros. 5 mão de soros é um valor bem razoável, interessante, porque é o seguinte, se você bater sua meta, digamos que a sua meta é R$30,00, e aí você conseguir puxar R$10,00 desses R$30,00, você puxa R$10,00 desses R$30,00, opa, a primeira foi, vamos ver se a segunda vai pegar também. Primeira taxa pelo menos pegou, né? Vamos ver se a segunda pega também. Bora, pega. Pegou também. Nossa próxima mão de soros agora é R$374,00. Então, o que acontece? Quando você for operar, se você fizer R$30,00 no dia, pega desses R$30,00, pega R$10,00, certo? E aí você tenta fazer essa mão de soros. Por quê? Não compensa você pegar a banca toda e tentar fazer mão de soros. Porque o risco de quebrar é muito grande. Então, o que eu te aconselho a fazer? Se a sua meta é R$30,00, bateu sua meta, beleza, tira R$5,00 ou R$10,00 da sua meta, que já está batida, caso você venha a perder, você não vai sair negativo, beleza? E aí o que acontece? Você vai usar esses R$10,00 e tentar fazer cinco mão de soros. Se você conseguir fazer cinco mão de soros, meu amigo, você vai sair com a meta dobrada lindona. E mesmo se você não conseguir, você não vai quebrar sua banca, nem vai sair negativo, tá bom? CHF, JPY. Os ativos em CHF estão bonitinhos aqui para a gente, hein? Provavelmente vai dar a oportunidade aqui da nossa segunda mão de soros. Então, quando vocês forem fazer mão de soros, não vá colocar a banca toda, pelo amor de Deus. Ó, a oportunidade aqui, galera. Eu vou só esperar as linhas se cruzarem lá embaixo para me pegar a operação aqui. Aí já era, cruzou. Minha linha de força. Aguardar aí, ver se vai dar bom. Podia ter esperado um pouquinho mais, mas tá bom. Se a gente acertar essa próxima entrada, vai para R$6,88. Já é um valor bem mais pesado, bem mais interessante de se assistir. A outra entrada foi emocionante. Ela recuperou no finalzinho. Na última vela, a gente saiu positivo, né? Isso daqui deu um gap, mas aí, ó, a retração. Essa vela de força de retração, ó, aí me desanimou de legal aqui da operação, viu? Essa vela vermelha aqui, eu jurava que ela ia embora aqui agora. Mas vamos ver, tá lá nos 18% ainda. Pode ser que ainda haja esperança. Tá. Estou deixando a entrada rodar agora sem pause, galera, porque como o valor é mais alto, fica até mais emocionante para a gente assistir, né? Eu quero que ela rompa aqui e fique uma vantagem monstra para a gente lá em cima, porque se ela ficar nessa zona aqui que ela não está rompendo aqui, ó, não é nada bom. Nada, nada bom. Aí rompe tudo, rompe tudão. Vai embora, vai. Sobe, vai lá para a lua. Rompeu a zona que eu estava com mais medo aqui. Agora aqui já é ação de pullback, galera, ó, a retraçãozinha de pullback. Vai, vai. Retrai mais uma, retrai mais uma. Sobe. Só essa daí, segura nessa, segura, 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 não. Segura, segura. Boa, garota. Próxima entrada, 688. Caiu um pouco aqui agora por causa do payout que baixou, mas é 688 a próxima, galera. 688. Essa daqui eu acho que já seria a Mão de Soros 3, né? Nossa terceira entrada. Mão de Soros 3. Aqui tá... Nossa, aqui vai dar uma entrada maravilhosa. CHFJPY. Vai dar uma entrada lindona ali, lindona, lindona. Aqui, galera, mesmo aqui, ó. Se ela rompesse lá em cima, nossa, ia ser muito bom pra gente, viu? É o ponto mais alto que ela bateu aqui. Nossa, tá longejão lá atrás. É interessante porque nenhum ponto rompeu aqui ainda. Então é bem bacana. Ó, esse... Eu vou até fechar aqui porque esse ativo aqui tá todo enrolado ali, não dá nem pra buscar a entrada nele. Não tem como. É esse aqui que eu tava buscando bonito. Tava achando bonitão ali, viu? CHF. 78% aí não dá, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause aqui. Esperar aí a próxima oportunidade de entrada, galera. E aí... Eu volto. Fala, galera. Voltamos aqui, ó. Oportunidade enorme aqui da gente fazer aqui a nossa terceira mão de Soros. Voltei rapidão aqui. Até assustado porque a oportunidade é muito grande. A gente teve aqui o rompimento aqui na menos 18. Foi até menos 13. Rompimento até na menos 13 aqui. E aí vamos ver. Tem sempre... Ela sempre tenta dar uma retraidinha aí. Vamos ver se vai dar bom, né? Aparentemente, tomara que a gente pegue uma taxa excelente aí na nossa terceira mão de Soros. Se a gente ganhar essa daqui, a gente vai pra próxima entrada buscando 1.300, galera. Buscando, não. A gente vai entrar com 1.300 na próxima. Isso é, se eu entrar, porque se a gente fechar positivo nessa aqui, a gente vai fechar com um lucro lindão. Um lucro maravilhoso. E eu acho que não compensa puxar, arriscar mais uma entrada. Eu acho que é meio desnecessário. Porque já é um valor muito bom pra mim. Já é a minha meta de 3, 4 dias praticamente aí. Então, eu acho que aqui já seria maravilhoso se sair positivo essa operação aqui. Acho que pra mim seria interessante. Mas parece que ele escutou eu falando. Parece que ele ouviu o que eu falei. Isso, recupera tudão aí, garoto. Maravilha. Lindo, lindo, lindo. Ô, taxa maravilhosa. Olha que maravilha. Esse é um win com vontade, viu, menino? Olha que maravilha. Top 1.300 pila. Olha que maravilha. Tá, show de bola. Pra mim já tá mais do que, como é que diz, mais do que bom. Já tá bom demais da conta. Já tá maravilhoso. Beleza? Então, pra mim não tem por que eu puxar aí mais mão de soro, né? Eu ia puxar mais duas, só que aí ia ser muita, muita loucura, na verdade, né? Então, vamos ficar por aqui mesmo. Fiz um lucro interessante aí. Três mãozinhas de soro. Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, como é assertiva essa estratégia, galera. Pra vocês verem, você é muito poderosa. E aí, o que acontece? Quando vocês forem operar, faz o que eu falei. Busca somente 10% de banca, certo? E tenta... Cara, eu acho que três mãozinhas de soro já é maravilhoso. É um lucro absurdo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu! Tamo junto!